O sonho do Igor era ser jogador de futebol. Paulista viajou pelo Brasil buscando uma chance na profissão. Jogou na base de um time em Brasília por um ano, mas desistiu antes de chegar ao futebol profissional. Eu tive o teste, passei no teste, no caso eu passei no teste, aí fui treinando com eles, treinando um certo tempo, e chegou certo tempo e eles falaram, vamos profissionalizar. E chegou para todo mundo, falou, vamos profissionalizar, só que eu fiquei meio desconfiado, porque era mil reais, era muito dinheiro, e eu, para tirar esse dinheiro do meu bolso, não tinha condição. No alojamento, o Igor diz que a situação era precária. No alojamento, eles me prometeu que ia ter tudo, e na hora não tinha nada. Não tinha um colchão, não tinha cama, não tinha nada, não tinha coberta, não tinha travesseiro, não tinha edredom, não tinha nada, nada, nada. Não tinha uma geladeira. Cheguei e a casa estava vazia. Segundo o jovem, o local não tinha segurança, nem espaço para os jogadores ficarem. Não tinha espaço no quarto, não tinha espaço na sala, muitos meninos dormiam na cozinha, na sala. Não tinha espaço. Na onde que cabia gente, eles iam enfiando. Durante um campeonato, o Igor se machucou e diz que não recebeu suporte do clube, chegou a ser ameaçado. Eu, mesmo machucado, ele queria que eu jogasse, mesmo machucado. Ele falou, não, você tem que jogar, porque você deve e você tem que jogar, mesmo machucado. Aos 17 anos, o jovem deixou o time em Brasília e veio para a Goiânia. Tentou jogar em alguns times, mas naquela altura já tinha perdido o gosto pela profissão. Os troféus mostram a paixão da família pelo futebol. Tios, primos, cada um com um sonho parecido do Igor, de ser jogador de futebol. E a parecida acompanhou toda essa trajetória. Foi difícil, né? Muito difícil. Foi uma luta? Como é que foi? Foi uma luta muito grande, né? Porque, hoje em dia, o jovem, ele sonha muito alto, né? A chegar a ser um jogador profissional. Mas é muito difícil, né? As oportunidades são muito poucas. Alguns chegam, né? Alguns que conseguem. E o Igor, né? Infelizmente, ele teve esse sonho interrompido, porque não foi fácil. Os jogadores que morreram no incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, tinham o mesmo sonho do Igor e de muitos jovens no Brasil. A notícia, que chocou o país na última sexta-feira, fez o menino lembrar de tudo o que passou. Eu já passei dificuldade demais, alojamento demais, demais. E é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Como comigo, como com qualquer um menino que está começando agora, que está tentando realizar o sonho. Hoje, com 21 anos, o Igor tem outros objetivos. Agora eu mudei de curso, graças a Deus saí do futebol. Mas agora eu estou no curso de vigilância. E se Deus quiser, se der tudo certo, graças a Deus, conseguir nessa área, eu só tenho a agradecer.